O Brasil registrou queda no desemprego de quase 5 pontos percentuais no mês de abril. O índice ficou em 9,4%. É o menor patamar já registrado desde outubro de 2015. As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Trabalhadores a todo vapor com a mão na massa. E ainda há muitas vagas. O anúncio na página da Agência do Trabalhador do Distrito Federal mostra 243 postos de trabalho disponíveis. A abertura de novas vagas aparece nos indicadores econômicos, que mostram a retomada do mercado de trabalho no país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em abril, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4% da população em idade de trabalho. O menor patamar desde outubro de 2015. Em comparação com abril do ano passado, houve queda de 4,9 pontos percentuais. A população ocupada em abril chegou a quase 98 milhões de trabalhadores. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos foram os que mais cresceram. Há uma melhoria místida em relação a essas atividades e isso se projeta principalmente nas atividades de serviço. Por regiões, o recuo do desemprego foi mais intenso no centro-oeste e no sudeste. E essa redução da taxa de desocupação foi maior entre os trabalhadores mais jovens, entre 18 e 24 anos. O Danilo é um deles. Ele conseguiu o primeiro emprego um dia depois de se formar na universidade. O professor foi e me indicou para o dono da empresa, né? Aí foi assim que eu tive essa oportunidade lá na empresa. E eu tive essa oportunidade lá na empresa.